Muito antes de correr atrás dos chocolates, do reencontro entre parentes, do feriado, os Adventistas já celebram a Páscoa em um período de oito dias de programações espirituais. Acontecem pregações, palestras e estudos em grupo, voltados para o relato bíblico da Páscoa, de sacrifício e compaixão. Eu creio que foi muito propício o tema durante o Calvário, esse tema, compaixão, porque mostra exatamente o que Jesus fez em relação ao relacionamento dele com as pessoas. Mas esse período não é só para os Adventistas. Todos são convidados aos estudos e os pequenos grupos são um ambiente preparado para receber visitas e amigos. Só no Rio de Janeiro foram mais de 1.600 pequenos grupos em funcionamento. Luana foi uma das visitas e diz o que achou. A gente pode abordar o assunto, debater, entender melhor, levantar a mão e perguntar caso tenha alguma dúvida, porque na igreja é mais complicado fazer isso. Dona Gina já abre sua casa há três anos para as reuniões de Páscoa e conta o que a motiva a abrigar os visitantes. Porque é mais saudável, a gente está mais íntimo um do outro, convida os vizinhos. Então, os vizinhos, às vezes, têm preguiça de ir na igreja, que já fica mais prático para eles virem, né? Então, é muito melhor. A gente se sente melhor. Desde 2010, os lares abrigam a maior parte da programação da Semana Santa. O pastor João Custódio diz por que a igreja incentiva essa prática. A igreja primitiva começou com os pequenos grupos. Então, a igreja hoje está voltando às origens. Eu acredito que vai ser um momento especial. Milhares de lares estão abertos nesse momento agora, dando a abertura e a programação da Semana Santa. E vai ser um marco para a igreja, o crescimento e o evangelismo público. Essas reuniões foram do sábado, 19 de março, até a quinta-feira, 24, véspera de feriado. E no final de semana, a programação veio parar nas igrejas, para encerrar o estudo com um encontro dos pequenos grupos. As pessoas estão conscientizando de que vale a pena. Nós temos muito mais probabilidade de pessoas virem às reuniões do que se nós fizéssemos somente em reuniões em igrejas. Foi durante as reuniões da Semana Santa que o casal Renato e Maria das Graças Marques resolveu firmar o seu compromisso com Deus. Ele já foi adventista do sétimo dia e ela sempre buscou entender mais da Bíblia. Deus conciliou uma coisa com a outra. E tanto é que ela quer se batizar na nossa igreja e eu vou me rebatizar porque eu estou no erro, mas eu vou me consertar. Depois de uma semana de encontros diários, essas pessoas não são mais visitas. Já viram amigos. E a gente fica mais junto com as pessoas que a gente conhece. E tem sido muito bom. Obrigado. Obrigado.